O governo reconhece que é difícil, ato resolve o problema lixo e a capital dele. O governo reconhece que é difícil, ato resolve o problema lixo e a capital dele. O governo reconhece que é difícil, ato resolve o problema lixo e ato resolve o problema lixo e ato resolve o problema lixo. O governo reconhece que é difícil, ato resolve o problema lixo e 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 ato resolve o problema. O governo reconhece que é difícil, ato resolve o problema lixo e 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 ato resolve o problema lixo. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido. O governante declara que o ministro de Obras Públicas foi resolvido.